E aí galera, estamos de volta aqui no canal no GTA V no online Galera, é o seguinte, tenho aqui hoje mais uma corridinha pra vocês E galera, hoje eu tenho aqui um espiral muito top, espiral acrobático, certo? Todos os carros fazem, tá ali na descrição Então eu vou pegar o Osiris que é o nosso mestre Galera, o nome da corrida é Do Not Play Mano, eu tô pensando que isso aqui vai ser troll Mas, sei lá, eu vou testar galera, que é um espiral e ele é em cima do mar Certo, ou melhor, eita rapaz Não é Do Not Play não, caraca, onde é que eu vi isso? Tá na descrição? Ih rapaz, é Speed Tornado Eita, tô grog, fi, mano Que isso, bora galera, partiu, vamos lá então Eu acho que eu vi que tava na descrição, mano, Do Not Play Caraca, onde é que eu vi isso, velho? Ah, sei lá, vai tomar banho, fi, ó Tô aqui com ela, ai, 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 olha só que belezura, moleque Vamos acelerante aqui Ai, não, no finalzinho, cara No finalzinho, mano Você vai morrer Aí me trola, né, fio? Aí, eu não gostei, velho Porra Não, não, cara, que isso, meu Zirão? Ah, velho Aê, moleque, que isso, cara Tô complicando o bagulho fácil, velho É verdade Que isso, mano O bagulho é facinho Puta vida, mano Que cabaço que eu fui, cara Que isso, mano Muito bom, galera Então tem aqui, ó Speed Tornado Tá aqui o espiralzão Eita, agora tem que fazer tudo de primeiro Pra tentar pegar O primeiro colocado, fi Pimba Beleza, moleque Tá aí, passou Acabou de passar por mim Vamos ver aqui, tá Tem um válido aqui do canto Raspadinha aqui Ajeitou o carro Já foi Que isso, moleque, ó Olha só Só driftando, moleque Só no Drifting King Só no DK Parte, moleque Segunda volta, ó Já virou Ah, já virou Ah, velho Que isso, vira aqui, mano Bora, bora, bora Então foi, então foi Não, velho Caralho, mano Que merda Aê, mano Caraca, velho Tem que ir embrasado, galera Se não for embrasado Eu acho que Não faz, cara Pelo menos eu fui devagar E não consegui, cara Então tem que ir rapidão Tem que ir rapidão Pimba Eu tô de prima Beleza, moleque Ah, já recuperei a posição aqui, então Beleza, moleque Ainda bem que essa coisa aqui Eu coloquei fantasma Já pensou a padrãozera Furduncio Caraca Ninguém ia conseguir fazer direito Pimba Já virou aqui E foi, moleque Virou de novo E Partiu Terceira volta, então Boa, moleque Só driftando aqui, ó Bem tranquilinho De em prima Tô em prima, filho Tem um monte de cones Aqui em redor, galera Ah, primeira vez é Primeira vez é sagrado, né, moleque Tem que fazer merda mesmo Pimba É só de segunda que eu consigo fazer, mano Caraca, mano Que viagem Partiu, partiu Lupinzinho aqui Já virou o carro Tranquilo, filho Aí, ó 25 de RP, mano Ó Virou aqui Ai, 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 ai Eita, eita Nossa Nunca tinha errado na volta Caralho A volta Eu nunca errei, cara Que merda Pimba Boa Aí, sim, moleque Será que a primeira colocação vai ser minha? É bem provável, mano Então, pimba Cuida do vai e vem aqui no espiral Speed tornado, mano O tornado Da velocidade Aí sim, hein Muito top, galera Esse espiralzinho Me complicou um pouquinho, cara Me complicou um pouquinho Mas foi só Concentrar, galera Que foi nice Então, ó Deixa o like aí Se inscrevam no canal E, galera Até a próxima Valeu